Enquanto eu não tiver uma gravadora, eu vou experimentar. Não quero estar numa prateleira. Isso. Porque o seu nome é o seu nome também, né? Não é, tipo, sei lá, Nath e as Panteras, sei lá. Ah, mas eu gostei. Eu quero. Nota aí, patente que é o Guilherme. Eu quero. Por favor. De vermelhinho assim. Mande seu currículo. Não foi isso que eu pensei. Eu pensei em algum bicho, mas eu ia falar outro bicho muito escroto, tá ligado? Mandem os seus currículos para ser uma das Panteras. Aí vai ter a Pantera Amarela ou a Pantera... É porque é Nath e as Panteras. Eu não sou uma Pantera. Não, é a Nath. Continua sendo Nath. Isso, é isso. É, foi genial. Aí você pode vestir elas de Panteras. Vai ficar mais legal aí. Maravilhoso. Eu vou fazer isso acontecer. E aí